A Defesa Civil de Itajubá está convidando voluntários para vários tipos de serviços. Para falar sobre este assunto está conosco o Secretário Municipal de Defesa Social, Dr. Antônio Dias. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer em recebê-lo aqui. Como vai? Tudo bom? É um prazer estar aqui. Dr. Antônio Dias, a Defesa Civil está passando por uma reestrutura. Dr. Antônio Dias. Uma das nossas propostas na Secretaria de Defesa Social é em relação à defesa civil. Colocar uma defesa civil em condições de atender a população, ou seja, modernizar, fazer com que ela atenda bem a população, fazer com que ela chegue no local com eficiência, no local de evento que venha trazer problemas para a sociedade, é que ela chegue em condições de ajudar. Então, por isso que nós temos que profissionalizar. trouxemos para cá, para a coordenadoria da defesa civil, o engenheiro Jorge Dias, que tem uma larga experiência, é um profissional que já conhece com esse objetivo, profissionalizar. O que é que... Quantos funcionários tem a defesa civil atualmente? Nós temos poucos funcionários, vamos dizer assim, efetivos. O que nós estamos buscando, e esse é o objetivo, é trazer pessoas voluntárias para colaborar com a defesa civil, no sentido de que, no melhor ou no pior momento, nós tenhamos o apoio da sociedade. Como é que... Que tipos de serviços esses voluntários estão sendo convidados? O objetivo é qualificar aquele voluntário de acordo com a sua habilidade. Por exemplo, se ele é um pedreiro, se ele é um barqueiro, se ele é um bombeiro. Então, no momento que nós precisarmos, nós vamos colocá-lo naquela função específica dele. Ou seja, tornar uma ação da defesa civil mais segura, mais eficiente e mais humana. É interessante que as pessoas, às vezes, tenham assim na mente, né, aquela imagem de que a pessoa da defesa civil, na hora que, sei lá, está caindo uma casa, ele vai lá para dentro socorrer. E a defesa civil não faz nada disso, né? Não, ela poderá fazer, mas ela tem que agir para o bombeiro, né? Isso, isso. Mas ela tem que agir preventivamente, para dar sustentação ao aparato do Estado, principalmente o corpo bombeiro, no sentido de fazer com que aquela tragédia seja amenizada. E uma coisa muito importante também nessa questão do voluntário, por isso que há a necessidade do cadastramento, da verificação prévia de quem se trata, porque nos piores momentos que surgem pessoas se colocando à disposição e que, às vezes, nem sempre vai prestar aquele serviço que nós desejamos. Ou seja, acaba agravando muito mais a situação das pessoas e nós estamos cansados de ver por aí no Brasil, afora. Quer atender, ao invés de atender com a cabeça, quer atender com o coração, né? Vai na emoção e complica tudo, né? É. Isso é quando se trata de pessoas que não têm habilidade. O pior, o pior é o aproveitamento da situação. Nós temos casos aí em que, numa tragédia, num acidente grave, surgem pessoas se colocando à disposição para ajudar, mas, na verdade, ele vai lá para solapar o patrimônio, vai lá para agravar a situação das pessoas. Nós temos um caso em nossa instituição, um delegado que se acidentou na Fernão Dias e o pessoal chegou para socorrer e, dentre esse número de pessoas que ali chegaram, tinha um sujeito que era bandido. A primeira coisa que ele fez, ninguém mexe, ninguém mexe, sou policial, apoderou-se das armas dos dois policiais que ali estavam acidentados e simplesmente foragiu. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado quando tem um evento dessa natureza e pessoas se apresentam para ajudar. Tem que tomar muito cuidado. É nessa hora que as coisas acontecem. Então, Antônio Dias, quem pode se candidatar a voluntário da Defesa Civil? Primeiro, quem tiver boa vontade. E, segundo, quem tiver disponibilidade para ajudar mesmo e que tenha uma certa qualificação. Não que aquela pessoa que não seja qualificada, ela não pode estar no meio dos demais. Claro que sim. Ela vai aprender também. Mas terão que ser pessoas confiáveis e de absoluto controle da Coordenadoria de Defesa Civil do Itajubá. Tem que ter uma faixa etária para isso? Não. Não, nós não trabalhamos com essa hipótese. Quem tem condições, quem possui as condições. Nós podemos lembrar que naquela enchente de 2000, 2001, se não me engano, na passagem do ano novo, até eu fiquei 24 horas iliado. 99. Iliado, né? Isso, foi nesse período, pelo rádio, a gente ouviu, olha, pessoas disfarçadas de socorrista num bar que estão furtando objetos das residências. Então, essa é a nossa preocupação. Os voluntários terão que estar cadastrados na Defesa Civil e somente eles, num primeiro momento, poderão participar dessa ação de prestação de serviço à comunidade. Agora, essas pessoas passam por uma qualificação na Defesa Civil. Como é voluntário? Isso, na coordenadoria, a responsabilidade é do engenheiro Jorge Das, que é o coordenador da Defesa Civil, e ele tem a responsabilidade de qualificar essas pessoas, ou seja, além de qualificar, cadastrá-la e saber de quem se trata, e distribuir de acordo com os locais de eventos. Com essa reestrutura, nós, antes de entrarmos no ar, estávamos conversando de que a Defesa Civil deixa de ser departamento e vira uma coordenadoria. Ela é uma coordenadoria para você inserir, Itajubá inserir a Defesa Civil no âmbito nacional, no sistema nacional de Defesa Civil, que todas as cidades é tratada como coordenadoria. Então, nós estamos seguindo um aspecto legal para que ela seja enquadrada no sistema nacional e ela possa obter recursos e apoio do sistema nacional. Recursos agora, então, equipamento. Equipamentos, todo tipo de apoio que seja possível, no momento que a Defesa Civil vai precisar. Mas nós vamos, mais que isso, agir preventivamente. Esse apoio é muito importante. Você mapear todos os locais que possam ocorrer eventos. Aliás, nós somos, na verdade, experientes, todos nós da Itajubá somos experientes nisso aí, porque nós conhecemos todos os focos e problemas aonde ocorrem, quando há, por exemplo, excesso de chuvas, nós sabemos como que isso ocorre. Então, nós temos também que ter recursos para agir preventivamente e estabelecer pontos de apoio. Pois, perfeito. Agora, outra pergunta que ele faz é o seguinte. Durante essas chuvas, é onde a Defesa Civil é mais atuante. Porém, nós estamos em estiagem. Nós já estamos presenciando queimadas por aí. A Defesa Civil também é acionada para dar suporte ao corpo de bombeiro nas queimadas? Sim. É importante deixar claro para os nossos telespectadores que a Defesa Civil está trabalhando. Ela trabalha 24 horas por dia. Está certo que ela não tem ainda as condições que nós queríamos que ela tivesse. Mas o Dr. Jorge deu toda a liberdade a nós, da Secretaria, para modernizar. Mas ela trabalha 24 horas, ela atende. Tem um problema que, às vezes, as pessoas falam não, mas essa questão dos animais soltos é uma injustiça apreender. Mas nós sabemos que os acidentes são graves, as tragédias são desenhadas por aí. Nós estamos cansados de ver pessoas morrendo em acidentes quando animais estão transitando pelas ruas, pelas rodovias. Então, é um trabalho da Defesa Civil hoje agir preventivamente, recolhendo esses animais em um espaço próprio da Prefeitura e destinando ele ao proprietário assim que for identificado. Como é que as pessoas procedem para se apresentarem como voluntários? Elas devem procurar pessoalmente a sede da Secretaria de Defesa Social, que está funcionando aqui ao lado do Banco do Brasil. E todos nós vamos atendê-los. Inclusive, eu estou à disposição para recebê-los, o Jorge, e vamos cadastrar-lo. É importante que ele venha pessoalmente para que a gente possa já estabelecer um contato com a pessoa e ver qual é o tipo de atividade que ele exerce, qual é a habilidade dele, para a gente poder cadastrar ele na forma que nós queremos. Então, está o senhor, está o engenheiro Jorge Dastre. Os demais funcionários que ali servem também estão à disposição para orientar. Aí, essa pessoa sendo cadastrada, ela aguarda um contato para que seja feita a qualificação? Não, ela procurando, vai ser entrevistada. Se for pessoas conhecidas e que já estão acostumadas a prestar o serviço, isso vai facilitar demais. E ela vai ficar aguardando e queira a Deus que nós não precisamos chamá-la. Isso é muito importante. Mas, se precisar, nós sabemos como agir. Beleza, beleza. Então, está ok. Está feita, está dado o recado, boa sorte, né? Vamos trabalhar, vamos unir a cidade em prol da população para superar essas dificuldades que tem Itajubá e todas as cidades têm problemas, né? É isso mesmo. Em Itajubá, nós temos que trabalhar preventivamente. É isso mesmo. Bom, doutor Antônio Dias, muito obrigado. Eu conversei aqui com o doutor Antônio Dias, que é o secretário municipal de Defesa Social, falando sobre esse convite que está sendo feito às pessoas da comunidade para participarem da Defesa Civil como voluntários em diversos tipos de serviço. O Itajubá em Foco encerra agora. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.